Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Boas pessoal, daqui a todos os mundosinho pessoal deste mundosinho extra aqui no canal E sim manos, nós vamos experimentar Tom Clancy's The Division E está ele, desde já um grande 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 obrigado a player Pois foi ela que nos ofereceu este Tom Clancy's The Division para Playstation 4 Ok, desta vez eu optei o jogo para Playstation 4 Bem manos, vocês já sabem se quiserem jogos mais baratos para Playstation, para Xbox, para Nintendo Tudo que seja as consolas com código direto de 3% de desconto Player está aí na descrição, tudinho sobre a loja da player, a nossa parceria mais recente E se usarem o código Tiago se tem 3% de desconto direto, o que é awesome manos Ok, por isso usem e abusem, muito boas compras aí nos jogos Ok, desde já que é que eu ia pedir, deixar mega likezão Está a sair como vídeo este, porquê? Para não afetar as outras séries no canal Vocês sabem que normalmente eu faço sempre um, digamos, first look Ou seja, eu vou experimentar o início dos jogos recentes que saem Já fizemos isso com Far Cry Primal Fizemos com Naruto, mas Naruto não fiz modo história Experimentei, Street Fighter também Normalmente todos os jogos recentes que saem eu gosto pelo menos de experimentar Depois vou jogando ou não offline Vai haver um jogo que está quase a sair, que eu irei fazer o modo história todo Por isso sejam atentos aí ao canal Mas hoje estamos aqui para experimentar The Division Vocês podem ver que eu joguei ali 2 minutos Tempo de jogo 2 minutos Pois só foi mesmo criar a personagem e ver os gráficos Mano, os gráficos estão monstruosos, ok? Eu experimentei a beta, mas não experimentei grande coisa Realmente é tipo 20 minutos da beta Sinceramente, na beta posso dizer que não achei assim a melhor coisa do mundo Mas ontem quando entrei aqui e joguei aqueles 2 minutos Que praticamente foi só ver o cenário Parecia mostrar alguma coisa, ok? Por isso o que é que eu ia pedir, mano? Como está a sair com o vídeo extra Não esquece de deixar aquele likezinho maior para apoiar, ok? Muita gente pode não ver este vídeo Mas esquece de deixar de apoiar Muito obrigado a todos que deixaram aquele likezinho para apoiar Já sabem, se quiserem este jogo para consolas Player Nossa parceriazinha da Player Com o Tiago Asso Padrasto Santos Conto Se quiserem para PC Tem a G2A que também tem um cotear para 3% de desconto E os links todos na descrição Desde já Obrigado a todos E vamos lá ver Eu estou aqui no jogo Eu estava mesmo no início Estou mesmo na missão do início Isto é, digamos, o first look Primeiro dos 20, 30 minutos do jogo Vamos ver como é que corre Gostei bastante dos gráficos que vi Parecia-me estar brutal mesmo Como vocês já viram aqui na capa Eu estou a jogar na Playstation Vamos lá Hoje estou sem green screen, mano Alguns quando saem vídeos extra Alguns vão sair sem green screen Porque estar-se a meter e a tirar dá um bocado de trabalho E até fica fixo Olhem lá, mano Estes gráficos estão soberbos A sério Eu ontem fiquei aqui pasmado A olhar para os gráficos Os gráficos estão lindíssimos Está com umas cores surreais Umas cores lindíssimas Uns detalhes espetaculares Eu amei Em termos de gráficos Eu amei, mano O jogo Sinceramente Espetacular mesmo Dou nota 10 a estes gráficos Muito fixe Para o mundo aberto Está simplesmente espetacular Bem Aperte X Aperte uma cobertura Para usar cobertura Usar coberturas é essencial Para sobreviver a tiroteiros Entra em cobertura Aqui Ok, como é que se corre? Aqui é para mirar Aqui é para disparar Ok Então aqui o X Para entrar numa cobertura Objetivo concluído Teste sua arma principal Ok, temos que acertar ali Supostamente na garrafa Será? Bang Ok, era só para tirar as garrafas Troco para sua arma de reserva Como é que se troca? Toco duas vezes Para equipar a sua arma de reserva Tau, tau Ah, uma postulinha E se eu tocar outra vez? Ah, duas vezes para a arma de reserva Depois basta só uma para voltar Ok Nova missão Esconderijo Plainman Rock 741 metros E conte-se com a TF Em um esconderijo Bora lá Para correr é aqui Muito fluido Nota-se bem Tipo os 60 fps Na boinha aqui Ok, tem que seguir aquele pontinho Exatamente Está a tenda por aqui? Não A cena de mundo aberto Está muito afixo Mas gostei bastante Por acaso Nesse aspecto Recarreguei a arma Os gráficos estão Caga A gente A gente tem que confirmar Que sua companheira Faio lá Já está aqui Entre em contacto Assim que chegar Ok, supostamente é este O esconderijo Não é? Shelter inside Ui, aprimos lá para cima Entrar no esconderijo Agora você pode viajar rápido Até este local Depois está aqui Pessoal Isto é pessoal Que está a jogar online Porque vocês só podem jogar Estes jogos Se tiverem Playstation Plus Penso eu Porque é só mesmo Online Mais nada Ok, vendedor descoberto Oficial de TF descoberto Vendedor descoberto Onde é que está o vendedor? Ali Vendedor de equipamento Pá, eu não devo ter Dinheiro, não é? Ah, isto é nível Nível 3, nível 3 E algum dinheiro também Ok, não vale a pena Olhar para ele Para já, né? Ok, se eu sou mesmo Mesmo Quando eu chegar Nível 3 Venha aí Para melhorar as minhas Catecine muito a porra Catecine muito a porreira Catecine muito a porreira Catecine muito a porreira Vendo alguém mais que recebeu A major Fei Lau Divisão Activada ao mesmo tempo que você Parte da segunda onda de nós Não sei o que aconteceu Na primeira onda Mas, infelizmente Mas ainda há muito Para nós fazer Não temos muita intel E não temos muita informação E não temos que gostar Deixar a história Em online E você Ou o que está faltando Para manter a linha Se tiver sorte Teremos mais a ir Uma vez que nos reuniremos Com o Comandante Mais sobre a situação E sobre quem está Tornando as estrelas Em uma zona de guerra E qualquer coisa Que nos ajuda a fazer O que devemos fazer Se você me desculpe O que está dentro? O Oficio Hazen e o seu time Estão lidando com as situações E reportes Se você procura Para um hotspot É a quem quer falar Ok Bora Criar um bocado de ação Faça contacto De ação no comando Bem fixe A esconderia Para não te complete Sua ativação Ok Temos que ir até onde Aqui Tela de habilidades Ok Isto é um mapa É brutal o mapa Brutal Ok Deixa eu ver as minhas habilidades Habilidades Ganhei alguma coisinha Habilidades Você tem habilidades Primeiro Habilidades Pandecior Sinal Com novas táticas Equipar uma habilidade E usar uma habilidade Ok Médica Tecnologia E segurança Hum Já posso desbloquear Uma destas três Lança um sonar Que identifica Animigos e aliados Através das paredes E coberturas Dispara uma bomba Que guarda A maioria das superfícies E explode ao ser detonada Remotamente Equipa uns coisbolidos Portátil Que absorve o dano Ah não Vamos aqui mesmo para esta Assim que consigo ver Não é que tem uns inimigos Ok Está feito Acho que está 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 Já está ali Ok Bacaninho Bacaninho E agora Ei lá Missão secundária Missão não Restaura o bocado E recupera alimentos Ok Vamos aqui ir Lá fora Certo Acho que sim E eu não sou muito Proplayer ainda A mexer no comando Mano Espeço Não fazem aqui Muito comigo É isto Fala no comando É mesmo fixe Ok As missões são indicadas No mapa Para ver o mapa E selecionar uma missão Para ativar o seu rastreador GPS Já Eu vou para esta missão Agora Como é que eu vou para aqui Aperte R1 Para ativar um pulso De conhecimento Que marque inimigos Pela parede Ok Temos aqui um inimigo Eu consigo matá-lo daqui Bem 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 Matei 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 Ok Existe um chance De obter saco dos inimigos Ou pegar saco Ele adicionado ao seu ambientário Ok Nós podemos ter vindo por aqui Foi um bocadinho de que Ou não Ah Por aqui Será Sobes Pois não sobes Onde é que é a entrada disto Procuro por pistas Ok Eu vou procurar Mas primeiro tenho que entrar lá Vai que eu entro ali Se calhar é bada fácil Eu estou aqui a fazer figura de Chrome Prontos Eu testo com estas alturas Porque eu sei que isto deve ser A cena mais fácil do mundo Mas como eu não sei E ando aqui feito otário Como é que é suposto eu ir para lá Por aqui será Ah ok Já poderiam ter dito Desce Ah ok Quadrado a escolher Siga o marcador do ETF Restauro o bloco E recupero alimentos Siga o marcador do ETF Ok Pode ir para dentro Não é Como é que eu vou para ali agora Não isto é para cobrir Ah ok Aqui já conseguiu passar As outras grades não conseguia Mas estas conseguem Não é mano Está bem Oi É para subir Ah agora é o maior A subir grátis Está tudo Na boa Na boa Deixa-me usar isto Que posso ter inimigos por perto Ok acho que não Oi ameaças encontradas as duas E ali estão eles Ok muita calma Calma vamos limpa-los Tipo facilmente Ah bem fixe Bem fixe Segura a área Já está Segura Olha vamos ver o que é que eles tinham nos corpos Fora tangas Deixa lá ver aqui Não dá para basculhar estes corpos Ah ok Marque os suprimentos Para colheitar Colheitar maninho Onde é que é É aqui Marcar para TF Forças de inimigas se aproximando Ui mesmo Ui mesmo Ui mesmo É que eu não sou grande pro player De PS4 Aqui com isto Ok isto para já é fácil Não é que eu sou nível 1 Isto é easy É easy como quem diz Suprimido Bem Está boa da fixe o estilo do jogo Fast 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 Ui que mamei logo Total damage Se eu for a dan Aperte Para usar um kit médico E se curar Feito Está tudo chefe Está tudo Ok Não dá para basculhar O corpo deles Olha uma granada De fragmentação Ok nada mal Já ganhamos Pelo menos alguma coisinha Ok temos que ir lá dentro O que tem aqui Tem ali algo Tem ali algo Abrir O Máscara de gás civil Saquear item Ok Dá sempre jeito Os itens saqueados vão para o seu inventário E acesso ao inventário Deixa eu lá ver Onde é que é Inventário Está aqui Temos um item novo Foi o que nós apanhámos Certo Aqui está ela Posso metê-la Eu tinha esta Exatamente Agora meto esta aqui Ok Já ganhei alguma coisinha Eu não ganhei Acho que sim A outra dava 2 proteção Esta dá 5 Olha Valeu a pena já Ok Marcar aqui Para a TF Mais E possivelmente vai aparecer Mais inimigos Certo Restalue o Brooklyn Recupera alimentos Já está Não há mais inimigos Não vai haver aqui Uma famelga À minha espera Há mais missões disponíveis Aperte para abrir o mapa E selecionar uma missão Para ser o rastreador Deixa eu ver Onde é que eu estou Temos ali uma missão secundária Encontra Encontra Resgados Probeio cifres Recompensas Em 1500 E uma escopeta E aqui Encontra E assegura O suplemento Roubado De morfina Esta aqui dá mais crédito Não dá 35 créditos Mas aquela ali dá uma escopeta Podemos fazer esta Vamos fazer uma missãozita Bora Uma missão secundária Para ver como é que funciona Olhem lá os gráficos À noite Caga nisso Os gráficos deste jogo Estão espetaculares Nossa senhora Digamos que noto Boa diferença Da beta Para a fase final De jogo Eu pelo menos Noto Boa diferença Atenção que eu estou A experimentar a beta No PC Ok Não sei se Isso também está A interferir um pouco Com a minha Com a minha Primeira experiência Esta cena De mundo O mundo está espetacular Está muito bem feito Fora tangos Os jogos só tendem Mesmo agora A ser cada vez mais brutais Ok Vamos fazer ali Uma missãozinha secundária Não sei como é que funciona Mas dá XP É bom Pouparmos de nível Não sei se precisamos Muito ainda Poupar Olha o que eu estou A reparar é que o gajo Não se cansa Ele corre mesmo E tem sempre Estamina Bocaninho Ok estamos a chegar Estamos Ui 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 Não estes são amigos Estes são amigos Deixa eu ver se não há ameaças Não não há ameaças Nenhuma ameaça Está-se bem Acho bem Acho bem Temos que ir para aqui Para baixo É aqui a missão secundária Olha que estranho Acesse os túneis Bora Siga Ai espetáculo Acesse o pátio Bora É o que eu digo O gajo corre para o mundial Não se cansa Gostava de ter A resistência deste gajo Ok Sobe aí Sobe aí Para mim é um parkureiro Vou-te contar E agora tenho que ter aqui umas caditas Exatamente Opa Como é que estamos aí? Ui Tenho ameaças, não tenho? Ou não? Ui Três, logo Como é que se lança a granada? Pois, já foste Quando não se sabe Ok, está aqui a granada, exatamente Como é que eu a lanço? Ai, ai, ai Como é que eu a lanço a granada? Ok Espera aí, se calhar é aqui, né? Não sei como é que se lança a granada Não faz mal Vamos já, capitão Um, dois, três, dale Escone, 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 escone Recarrega, recarrega Ainda temos ali mais um chefe Ui, então não eram só três? Acho que já são muito mais que três Ui, então Ah, chefe, o que é que se está a passar que eu não estou a conseguir? Olha, ele está a disparar para baixo Olha, vou morrer Ei, Zé, já não sei como é que se lança a granada Olha, já sei agora Olha, brigadinho, só agora Ok, deu para matar um Nossa, muito novo ainda nisto Pelo menos é que eu não estou habituado a jogar FPS aqui Ui, já fui, não já? Já Renascer Resgate Pode ser aqui Bora, vou conseguir Tem que jogar com mais calma Fui à campeão também Fui mesmo à campeão Não sabia como é que se lança a granada E era tão fácil É a primeira vez, mano Tem que me dar descontinho Não, fora tangos Eu é que também não Não sei muito bem jogar de FPS na consola Você tem que Isso eu acho que Ficámos todos de acordo Eu estou habituado a jogar tipo jogos de tiros E isso sempre com rato Ou seja, agora passo para um comando Complica um bocado a minha cena Mas Eu vou-me habituando Eu vou-me habituando Tenho que jogar com mais calma Porque aqui as armas têm alta recoil Por isso não posso ir mesmo à campeão Ok, estão todos vivos ainda Ou É só os dar bocado Ok, calma Ok, calma Ui, ele já me viu A série Hoje, se assim com calma A cena é diferente Morres Bem, caralhos Agora já foi melhor Já foi melhor Ok, recarrega aí Passa por cima dos corpos Para ver se dá alguma ceninha Ok, ganhamos ali uma granada O que é que diz aqui? Pegar tudo Ah, pegar tudo, siga Repar tudo mesmo Ok, agora sim Mãos pode ir para dentro Não vai haver tenda aqui? É bom que não Não, mas deve ter mais Resgate dos reféns E aí, brothers Já está? Muito obrigado Estava morrando É melhor subir logo daqui É, baza Subir nível deixa a bossa mais forte E garante sucesso a novas ferramentas Continua assim Claro, este é para subir Ok, está tudo Então vocês não fogem? Olha o subido nível Nível 2 Nice Espera aí que eu acho que tem aqui Coisinhas novas, não tem? 3 novos itens Olha nova arma, a sério? Não me parece ser melhor Quer dizer, é melhor? É melhor a que eu tenho E a escupeta não é melhor Ok, aqui proteção Ui, 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 ui Equipa esse 4 proteção para 3 Bacaninho Proteção de luvas 6 também Ok, estamos a ganhar melhores equipes É bom isso Isso é bom Ok, e agora? Acho que completei a missão Já, selecionar outra missão Bora lá Vamos aqui fazer outra missão secundária Digam aí nos comentários Vocês que de certeza Tenho a certeza que vocês sabem mais isto do que eu Se compensa fazer estas missões secundárias Eu acho que sim por causa-se XP, não é, amantes? E agora como é que eu vou sair daqui? Será que dá para sair por aqui? Tem aqui alguma saída? Aí, era awesome se desse para sair por aqui Não dá? Aí, não diz que vou ter que dar aquela volta toda Pois vou Mas bem, vamos lá, então O que é que eu estava a dizer? Digam aí nos comentários Vocês que sabem mais que eu De certeza que há pessoal aí já biciado em um indivígio Não tenho dúvida nenhuma Digam aí se... Se realmente compensa fazer as missões As secundárias Atenção Como é que é suposto eu descer? Ah, ok As missões secundárias devem ser Para fazer, supostamente Não é? Se existem, é só para fazer Mas às vezes compensa E outras vezes não Isso já em vários jogos Que é assim Agora vocês que já jogam aí Digam aí Digam aí em que nível tom? Se é muito difícil lupar Eu não sei Só agora é que cheguei a nível 2 Não tenho os jogos de guiais Fiz uma missão principal Fiz uma secundária E o pay para 2 Por isso não deve ser assim A coisa mais fácil do mundo Lupar de nível Mas também assim é que tem que ser Ok, onde é que tem a próxima missão? Para ali Dá para ir por aqui Deixa eu ver se tem ameaças por perto Esta cena do R1 é bem da boa Para ver se temos guiais Oh, nenhuma ameaça Esta cena é bem da fixe Alta skill Ganhamos logo ao início Dá jeito Enquanto a morfina roubada Ui, 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 ui Estes inimigos já são nível 2 Calma, calma Work super O que é que houses? O que é que morri você está aqui? Já me viram interchange Onde as Jean accidentally O que é que prepares isso? Desde os portaradas A respeito deve ser Não tem点o Para haver Agora agora eu tenho que satisfaz Agora eu tenho que fazer Hoje, há de má Forçar Para ter Nenhuma ameaça. Ok. Bem jogado. Ok. Encontramos aqui munição neste chef e aqui. Deve ter sido mais munição. Ok. Marcar aqui para a TF. Ok. Isto foi fácil. Uma granada Z. Defeito. TF notificado. E agora? Marca no final. Já está. Novo objetivo. Segura a área. Um minuto. Oi. Tenho um minuto e vinte. Onde é que é? Onde é que é? Ai. Só tenho que defender? Vai ser bonito. Onde é que eles vêm? Vêm dali? Então esconde-te aí. Escarrega. 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 Rápido. Ui. Vai batendo. Calma. Vira para o lado. Vira. 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 Calma. Calma. Vem. 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 Recarrega. Recarrega. Está soro. Meu. Está soro. Vem. Estava outro ali. Não estava? Estava outro. Estava outro. Estava outro. Estava tentando dar o jejum. Acho que ainda há mais. Ainda há mais. Não há? Não há mais. Esconde. 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 Vamos. Bem. Bem. Aonde? Aonde? Aonde é que há mais? Rápido. 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 Estão preparados e prontos para engajar. Vamos apanhar. Não há mais munição? Deste lado não me parece. Já ficámos com um boi da bala. Informa oficial, lança no esconderijo sobre o seu progresso. O esconderijo acho que é a cena do início, não é certo? Com certeza. Bem fixe, olhem que até estou a gostar do jogo. Eu normalmente não gosto muito de FPS na consola. Porque sou alto noobzinho. Mas acho que isso com o tempo também uma pessoa ganha um bocado de skill. Está fixe a cena das missões. Isto deve ser fixe com o pessoal também. Fazer missões online com amigos. Isto também deve ser super bacano. O jogo na minha opinião para já está muito, muito bacano. É um jogo de bombice. É um jogo cativante a viciar. Muito cativante a viciar. Eu estou aqui e está-me a dar vontade de continuar a jogar 2 horitas. Se calhar a ver se faço uma live da Division. Não sei. Se fosse no verão fazia. Livezinhas de Division no verão. O pessoal está de férias e isso. Bacaninho. Mas o jogo está muito fixe. Muito fixe mesmo. Os gráficos, o ambiente e tudo. Esqueçam isso. Está fenomenal. Está mesmo top. Ok. Supostamente agora eu vou dar os reportes das minhas duas missões. Não é? E devo subir de nível outra vez. Não. Acho que não. Não deve ser assim tão fácil. Ok. Vamos aqui ao nosso esconderijo lá em cima. Dar o report da situação. Ok. Atualizar. Já está. Informa oficial, Anton. Subi de nível? 2500 de SP. Nossa. Ah! Subi de nível! Nível 3. Eu disse que ia subir de nível. Nível 3. Ok. Olha aqui o Pidget. Boas Pidget. Uma missão certo da delegacia. Ok. Mas será que eu já consigo comprar aqui uma arminha melhor? Boas maninho. Como é que é? 127. Quanto é que eu tenho? Créditos. Ah! 105. Carteira. Podia comprar uma pastelinha melhor. Não sei se vale a pena. Preciso de mais créditos. Se calhar vou juntar para mais créditos. Vou juntar. Deixa-me só ver aqui. Olha! Tenho dois novos itens. É o que? Proteção. Tenho uma máscara melhor? Tenho sim senhor. Equipa. E luvas melhores? Será? É igual. Mas estas são de nível 2. Ok. Vou usar estas até. Acho que não tenho mais nada de novo. Não? Não. Está tudo? Skills. Não posso evoluir mais skills? Ou posso? Ah! Isto é para substituir? Não. Não. Não quero então. Ok. Vamos fazer mais uma missãozinha antes de acabar o vídeo. 25 minutos. Não. Já fica muito grande. Mas já sei. Já fica um bocadinho grande. Vamos fazer. Não interessa. Vamos embora. Cerco da delegacia. Não sei o que é que será para fazer. Estamos um bocadinho longe. Está muito é fixe o jogo. Gostei bastante. Já não vou fazer esta missão a gravar. Mas se não o vídeo depois fica muito grande. E é muito chato para vocês. Vamos ficar assim por aqui. Estou a adorar o jogo. Está muito fixe mesmo. Se calhar depois não trago outra gameplay random. Um vídeo extra ou assim. Não é inimigo pai não? Se não leva já uma sarda. Complete missões principais para ganhar experiência. Recursos, créditos e equipamentos. Também pode jogar as missões principais na dificuldade difícil. Para melhores recompensas. Isso é para os pros players. Para já. Jogo na dificuldade normal. E já é muito bom. Ok. Eu se calhar vou fazer esta missão. É que está me mandando a vontade de jogar. Cerco da delegacia. Encontrar agentes e ajustar dificuldade. Missão nível 3. Bora. Partida rápida. Organização perdida. Dificuldade segura. Estás na missão nível mínimo. Recomendado 3. Segura delegacia. Resgados. Revenhes. Recompensa da missão. 170 créditos. 2.000 XP e 1 item de equipamento. Partida rápida. Siga lá. Ah. Eu vou jogar online? A sério? Partida rápida. Será que vou jogar online? Ah. Enquanto estou aqui à espera que eles encontrem online. Aia. Está muito bem feito. Fónix. Está muito bem feito. Ainda posso estar aqui tipo numa monda à vontade. Enquanto eles procuram alguém para jogar online. Espetacular. Fónix. Está muito fixe. Bem. Não vou fazer isto online né. Se não. Isto é capaz de demorar esta missão ainda. Por isso. Vou deixar aqui paradinha para já. Irei fazer. Está muito fixe mesmo. Olhem ali. Ali mostra todos os membros que estão aqui perto. Os membros do grupo Tomás. Jipping. Eu é que saí. Porque nós já íamos fazer a missão. Mas pronto. Vou terminar por aqui. Manos gráficos na minha opinião estão a subir. O jogo está muito fixe. Era um jogo que não me estava a cativar tanto. Mas. Agora depois de jogar aqui no Playstation 4. Na fase final. Tenho que admitir que gostei bastante. Já sabem mais. Se quiserem este jogo. Para consoles. Player. Na descrição. Código de desconto. Se quiserem para PC. Digito 8. Também está aí os links na descrição. E código de desconto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo extra. Mas o jogo está muito brutal. Digo aí na vossa opinião. O que é que vocês acham deste jogo. E se jogam. Que nível é que já estão. E o que é que acham que. Se é muito difícil. Se é fixe. Se é mais fixe com amigos. Até digam aí nos comentários. Desde já. Um grande obrigado a todos. Se gostaram. Que gostaram de deixar o like assim. Fiquem bem pessoal até o minhão. E fui.